O agravamento da pandemia levou os organizadores a adiar a abertura da Copa Turca. Compreensível. Por conta do agravamento da pandemia nas últimas semanas em todas as regiões do Brasil, a Mais Brasil Esportes, promotora da Copa Truck, decidiu seguir o mesmo caminho dos outros campeonatos esportivos do país e adiar o início da sua temporada. A prova de abertura da Copa Truck estava agendada para o próximo final de semana, no Autódromo Internacional de Curitiba. No ano passado, a Copa Truck foi a pioneira ao criar um eficiente protocolo para eventos automobilísticos, que serviu de exemplo para todas as categorias do Brasil. No entanto, neste ano o cenário é mais grave. Os hospitais estão com 100% de ocupação e muitos pacientes na fila de espera por um leito na UTI. Por conta disso, mesmo criando um ambiente seguro dentro do autódromo, através da aplicação de seu rígido protocolo de prevenção contra a Covid, a categoria optou pelo adiamento. A decisão veio após consultas às autoridades do município de Pinhais, onde está localizado o autódromo. E todos concordaram que o melhor cenário seria o adiamento. O evento deverá ser remanejado para setembro, um local ainda a ser definido. Nesse mês, não tinha nenhuma etapa programada, justamente para esse tipo de eventualidade. Os organizadores da Copa Trans pretendem manter o cronograma de nove etapas disputadas em sete eventos. Com isso, a segunda etapa do calendário inicialmente prevista para a Goiânia, nos dias 22 e 23 de maio, passa a ser a primeira da temporada. A Mas Brasil Esporte acredita que será um final de semana histórico para o automobilismo, proporcionando um grande festival de velocidade para todos os amantes deste esporte. A Mas Brasil Esporte, a segunda etapa do calendário inicialmente prevista para o automobilismo, acessível emissá-se para os amigos novos do Mino.